Obviamente que elas quase sempre não se dão muito bem. Quem gosta de uma porradaria, um bafafá, tem muito nessa série também. Esse é o Pipoca Quintil e a lista de hoje é pra quem tem espírito competitivo, quem gosta de ver a galera se matando pra conseguir um prêmio, quem gosta de babado, confusão e gritaria. Eu vou listar as cinco melhores séries de competição. No número cinco nós temos Project Runaway. Project Runaway é um dos meus reality shows favoritos de todos os tempos. Eu fiz moda na minha vida, acho que muito eu fiz por causa dessa série. Ela é apresentada e foi idealizada pela Heidi Klum, que é uma supermodelo alemã, mas a série é americana. E essa competição é pra descobrir qual seria o novo grande estilista americano. As provas são todas bem focadas em moda, em costura, em criar uma roupa nova, em criar uma coloção. Ela é uma série que já existe há muitos e muitos anos, já mudou. A Heidi Klum até não apresenta mais a série hoje em dia. Ela já teve vários spin-offs. O que são spin-offs, você me pergunta? São séries derivadas daquela série, né? Teve uma época que tinha a série das modelos que participavam de Project Runaway, que não deu muito certo, mas teve. Essa série é muito legal porque ela foi uma das primeiras séries, primeiros reality shows, que acompanhava uma profissão que talvez as pessoas não conheciam muito. Ela mostra tudo o que tem por trás de você fazer uma roupa, de você fazer uma coleção, de você ter uma marca. O que elas precisam de habilidade? O que você precisa ser pra ser um grande estilista? Precisa costurar muito bem? Precisa desenhar muito bem? E ela abriu a porta pra várias séries do gênero. Hoje em dia tem série de competição até de pintura corporal. E eu acredito que isso não teria acontecido sem Project Runaway. E tem vários desafios que são muito loucos, assim, tipo, fazer roupa usando casca de milho, fazer roupa usando só coisas que são encontradas no lixo e tal. E um das grandes revelações dessa série foi o Christian Siriano, que hoje ele é um super estilista que veste várias celebridades de Hollywood e tal. É muito legal ver até as temporadas mais antigas, assim, pra você ver como essa série evoluiu durante os anos. Número 4, temos The Amazing Race. The Amazing Race é uma série de competição americana também, que ela não foi tão popular aqui no Brasil, como o nome fala. Ela é uma corrida. Então as pessoas são divididas em equipe, originalmente elas são divididas em duplas. É como se fosse uma grande caça do tesouro. Em cada etapa elas ganham uma pista e elas têm que chegar no próximo ponto. Só que a grande diferença dela é que isso acontece durante o mundo. Então, tipo assim, a pessoa começa no Arizona, nos Estados Unidos, aí na próxima pista leva ela pra Las Vegas, aí a próxima pista leva ela pro Japão, aí a próxima leva ela pro Camboja. E é muito legal porque as pessoas que estão participando não fazem a mínima ideia pra onde elas vão. Então, tipo assim, às vezes ela tá até com uma roupa que não é muito adequada, essas coisas. A maioria das vezes elas não sabem falar a língua dos lugares que elas vão, então elas têm que se virar. Obviamente que a produção, ela dá passagem aérea e tal pras pessoas, mas ela chega no táxi e ela tem que se virar. Eles têm um dinheiro ali que eles têm que administrar. É muito legal, ela é um pouco mais obscura, um pouco mais difícil de achar, mas se você ver, eu tenho certeza que você vai gostar. Ela é bacana porque tem toda essa coisa da competição, mas ao mesmo tempo é meio que um programa de viagem também. Então você conhece vários lugares, várias culturas, aí no começo as pessoas, tipo, têm às vezes, são duas melhores amigas, elas são amigas há 10 anos, dá uma semana do negócio, uma não aguenta mais a outra, não quer mais olhar na cara da outra. Então tem todos esses babadinhos assim no meio. É uma série muito legal e muito legal. A terceira série da lista é Nailed It, que é uma série de competição da Netflix. É uma série de comida, de confeitaria, para ser mais específica. Só que ela subverteu esse gênero completamente. Tem uma época que já estava saturada, né, essas competições de confeitaria, de quem faz o melhor bolo, quem faz o melhor cupcake. E essa série, ela é o contrário, ela é meio que quem faz o pior, porque ele pega pessoas que são aspirantes a confeiteiras, mas que, na verdade, não são muito bons na confeitaria. A cada episódio, elas têm três desafios. Os desafios vão gradualmente se tornando mais difíceis, né? E é sempre com um grande confeiteiro, uma pessoa que faz alguma coisa incrível, assim. Cada desafio é um gênero diferente, digamos assim, de confeitaria. E os resultados são desastrosos. E é muito maravilhoso, é muito engraçado. Também não tem aquela coisa de programa de culinária, da pessoa, tipo, ser gongada, tipo, ah, você é horrível, você merece morrer e tal. Não, tipo, todo mundo ri, todo mundo se diverte. A apresentadora é maravilhosa. Eu, inclusive, se quiserem fazer uma versão brasileira, estou aqui me candidatando, porque eu acho que eu seria uma ótima apresentadora de meio dele. Então, uma hora, a gente tem um botão que você ganha como vantagem, que a apresentadora vai lá perturbar o outro, então ela fica falando alto, fica gritando no ouvido. E eu acho que eu faria isso muito bem. E no segundo lugar, nós temos America's Next Top Model, que é outra série que eu amo desde que eu sou jovencita. You wanna be on top? I have only two photos in my hands. Eu sei tudo que ela fala de cor. Que é uma série que é apresentada pela Tyra Banks, que também é uma modelo americana. Ela é uma modelo negra. Ela era, tipo, a número dois depois da Naomi Campbell. E ela decidiu fazer esse reality show que é pra encontrar a próxima top model americana. E ela também tem essa coisa como o Project Runway, de mostrar o que você precisa pra ser uma grande modelo. Ela tem vários desafios, além dos photoshoots, que são as sessões de fotos, que ela pira, assim, uma loucura. Tem sessão de foto que as meninas têm que entrar debaixo da água. Tem uma que elas têm que fazer com inseto em cima da cara, assim, tipo, aranha, abelha, coisas assim. E essa série também é interessante, porque além de todos os desafios, é uma série onde as pessoas ficam confinadas, numa mega casa, assim, numa mega mansão. E elas têm que conviver juntas. E a maioria delas é bem novinha. É a primeira vez que elas estão saindo de casa. Então, é interessante você ver essa dinâmica entre elas. Obviamente que elas quase sempre não se dão muito bem. Quem gosta de uma porradaria, um bafafá, tem muito nessa série também. Mas também tem momentos emocionantes, porque as meninas têm, geralmente, uma história de vida bem bacana. E elas estão atrás de um sonho e tal. É muito legal. Ela é um pouco criticada, porque as pessoas falam que nunca saiu nenhuma grande top model, de America's Next Top Model. Mesmo assim, é uma série que também é muito importante. Existe há um milhão de anos. As primeiras temporadas são muito boas. Então, vale a pena ir atrás de America's Next Top Model. No Netflix não tem todas as temporadas, mas acho que até a décima tem. Vale a pena conferir. E a primeira posição da nossa lista é a mais maravilhosa de todas, RuPaul's Drag Race. Que é a competição onde o RuPaul, que é a maior drag queen do mundo, escolhe quem vai ser a próxima grande drag queen dos Estados Unidos e do mundo também. Essa série começou como uma série, assim, meio indie, sabe? Eles não tinham muito orçamento, mas é interessante que o RuPaul falou que mesmo com todo o sucesso da série, ele não quer mudar muito o formato e o cenário e as coisas da série, porque ele acha que drag queen é uma coisa de nicho, é uma coisa underground. E ele gosta que o programa tenha essa cara de ser até meio, digamos assim... meio pobrinho, assim, meio capenga e tal. É um programa que mudou completamente o cenário de cultura pop. Hoje em dia, tipo, drag queen é uma coisa que você vê em todos os lugares. A gente, inclusive, tem uma grande drag queen, que é a Pobre Vittar. A série já está na décima primeira, na décima segunda temporada. As queens, as drag queens... Ui! Ui, fiquei nervosa. As drag queens que estão participando hoje de RuPaul's Drag Race cresceram assistindo RuPaul's Drag Race. Então, às vezes, são meninos de, tipo, 18 anos, 20 anos, que começaram a fazer drag por causa da série. E isso é muito legal. E por mais que a RuPaul fale que, tipo, drag queen é uma coisa de nicho, é uma coisa underground, esse programa conseguiu trazer essa cultura de drag queen para o mainstream. Também é uma série que tem histórias pessoais dos participantes. A gente não vê eles na casa, elas não ficam confinadas. Mas tem aquela coisa ali do work room, que é o estúdio, digamos assim, onde elas se preparam para os desafios, que foi uma coisa inspirada em Project Runaway. Então, o RuPaul já falou isso também, que RuPaul's Drag Race é meio que uma mistura de Project Runaway com America's Next Top Model. Então, é como se fosse uma fusão. E a série estourou. Então, tem vários jurados também muito importantes. Teve um episódio com a Lady Gaga, que foi icônico e super famoso. Dizem que a Pabllo Vittario um dia vai participar, não sei, quem sabe? Queremos muito que ela participe. Mas, se você ainda não viu RuPaul's Drag Race, não fica para fora, porque é maravilhoso. dá uma chance que você vai gostar. Inclusive, eu tenho vontade de fazer uma lista aqui com as minhas queens favoritas. Então, quem gosta de RuPaul's Drag Race, me fala se vocês querem fazer uma lista só de RuPaul's Drag Race. A gente pode fazer de lip sync, ou a gente pode fazer só das queens. Me falam o que vocês querem, a gente faz aqui. E é claro que eu não podia terminar essa lista sem fazer uma menção honrosa ao nosso reality show da casa, que é o Tastemakers, a competição, que acabou de encerrar a sua segunda temporada, onde eu fui jurada. gente, anos assistindo a reality show. Eu já até participei de uma, mas eu nunca tinha sido jurada, foi muito emocionante. Tá super com gosto de ovo, coitada, ela ficou a hora peneirando ovo. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste as duas temporadas já maratona. Tem tudo aqui no Facebook ou em qualquer outra rede da Tastemade. Não perde, que você também não vai se arrepender, é muito maravilhoso. E a nossa pipoca maravilhosa de hoje, é uma pipoca doce, de leite condensado com coco queimado, que tá um babado. Então, se você quiser saber como a gente fez, é só olhar aqui embaixo que vai ter a receita pra você. E essa foi nossa lista com as melhores séries de competição. Me fala o que vocês acharam, quem você acha que eu deveria ter colocado nessa lista que eu não coloquei, quais competições que vocês gostam mais. Então, deixa seu comentário aí, curte, compartilha aquela coisa toda. Até o próximo sábado, um beijo, tchau. Tchau. Tchau.